Fala pessoal, beleza? KF mais uma vez aqui com vocês para o 3 Dungeon Master, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o Livro dos Monstros, edição em português. Então pessoal, cá estamos novamente para mais uma resenha, desta vez do Livro dos Monstros, edição em português que é a versão traduzida, obviamente, do Monster Manual, trazida aqui para o Brasil pela Galápagos Jogos, como não é novidade. Essa aqui é a primeira impressão de agosto deste ano, então a gente está em novembro de 2020, já tem alguns meses que ela foi lançada, mas só recentemente que eu consegui colocar minhas mãos nesta cópia para a gente poder resenhar aqui para vocês. Mas e aí pessoal, o que é e a que se presta este livro aqui? Como o nome já diz, é um livro de Monstros, então é um livro cheio de Monstros. Basicamente o que? É um livro de consulta para o mestre, certo? Então ele é um compêndio repleto de criaturas de várias naturezas, vários tipos, criaturas boas ou más, mágicas, mais mágicas, menos mágicas, com habilidades especiais e tal, com graus de dificuldade diferentes, que serve para que o mestre possa colocar no seu jogo, seja para interações mais, vamos dizer assim, sociais e tal, como também para o combate, então tem estatísticas de combate, de ataque, defesa, aquela coisa toda. Então isso aqui é uma coletânea bem parruda de monstros, certo? De vários tipos, e que ele serve como tanto, vamos dizer assim, uma consulta para saber como funciona cada criatura, quais são as estatísticas dela, aquela coisa toda, se elas são fortes ou não são fortes, dá referências pelo nível de dificuldade, né? Challenge Rating delas, se elas são mais adequadas ou não para aquele grupo de personagens, de acordo com o nível médio deles, aquela coisa toda. E também serve como inspiração, que é uma coisa que eu utilizo. Às vezes você pensa assim, cara, estou afim de fazer uma aventura, estou sempre, sei lá, estou querendo pensar em uma coisa. Às vezes só de folhear e você vê uma criatura, só por ver a imagem dela, ou porque você leu ali as estatísticas dela e tem um pouquinho da história dela, ou tem sempre um textozinho assim, né, que dá um temperozinho a mais nas criaturas. Então às vezes você está lendo aquele textozinho ali e ali te dá uma inspiração, te dá uma ideia, você dá uma pequena modificada, alguma pequena adaptada, e ali você já tem ideia para uma aventura, para uma campanha, ou seja lá o que for. Então ele serve como referência, mas para mim, particularmente, gosto muito dele como uma fonte de inspiração para aventuras e conflitos e essas coisas todas. E aí, pessoal, a gente tira que esse livro aqui, né, ele tem um público-alvo um pouco mais restrito, porque ele é de uso, basicamente, assim, quase que exclusivamente para o mestre ou quem deseja ser um mestre, quem deseja criar, montar uma aventura. Não é a única fonte de criaturas, não é a única fonte que você pode utilizar para ter seus monstros, suas coisas. Existem vários outros livros, outros materiais, a galera cria aí na internet e tal. Mas o público-alvo desse livro aqui, basicamente, é do mestre. Para quem é jogador e não tem vontade de mestrar, não está mestrando no momento, não se interessa por essa parte, isso aqui vai ter pouca utilidade. E até nem recomendaria ler tanto, porque pode você acabar vendo aí algumas estatísticas de algumas criaturas e tal, e, sei lá, atrapalhar um pouco aí da diversão no jogo, porque você já acaba já sabendo de quais são, vamos dizer assim, as defesas especiais ou ataques especiais, ou alguma informação que, teoricamente, seu personagem não saberia, você pode até estar sabendo. E aí, sei lá, perde um pouco da graça, às vezes a surpresa é o que é interessante. Então, é um livro que tem um público-alvo bem restrito, mas não deixa de ser extremamente útil na mesa. Então, ele é para o mestre, mas acaba sendo indiretamente útil para todo mundo que está lá jogando. Agora, pessoal, falando um pouquinho em relação ao material físico do livro, ele é muito bom. Material de excelente qualidade, como as outras que a gente já falou aqui, tanto do kit introdutório, como do livro jogador, livro do mestre, material de muito boa qualidade, capa dura, com acabamento fosco e brilhoso, como nas outras também, colorido, muito bem, sei lá, muito bem acabado, muito bom, papel, aquela coisa toda boa. Em relação à versão original em inglês, eu também não acho que deixa absolutamente nada a desejar. Tem algumas pequenas diferenças, tem algumas pequenas diferenças aí em relação a tom de cor, alguma coisa, mas como eu disse na questão do livro dos mestres, né, é só questão de filigrama, é só besteira. Tem algumas pequenas diferenças em relação ao papel, eu percebo que essas edições, essas versões da Galápia, que os jogos têm um papel menos brilhoso, que eu prefiro dessa forma, então, muito obrigado. De nada! Mas assim, então é um acabamento, qualidade bacana, excelente, não tenho o que reclamar, não. Eu tenho a impressão de que o livro americano é um pouco mais grosso, ó, ele é um pouquinho mais grosso, é um pouquinho mais pesado, talvez esse papel seja um pouco mais fino, mas não vi nada, assim, nada que eu acho que prejudique a qualidade dele de forma alguma. Aí, pessoal, falando um pouquinho sobre o conteúdo do livro, né, texto, aquela coisa toda, a gente tem um material aqui de muito boa qualidade, excelente qualidade, né, muito bem ilustrado, muito bem colorido e tal e tal, mas as traduções ficaram muito boas. Eu gostei de 99% dos termos que foram utilizados, de várias coisas, achei estranho alguns nomes, né, mas achei, assim, achei estranho, foi diferente, mas achei legal, e algumas pouquíssimas coisas me incomodaram. Mas foi no sentido de que não é que a qualidade seja ruim, eu não vejo como criticar a qualidade, até porque você vê que as pessoas envolvidas nessa tradução, elas utilizaram certos critérios, certas normas, até normas que são impostas pela própria Wizards para a tradução dos termos, né, e isso aí vale para todos os pais, para todas as línguas, que o texto original está sendo traduzido. Então, assim, eu gostei muito, acho que a forma como ele está estruturado está legalzinha, está bacana, está certo? Mas eu queria falar aqui de três termos, três nomes que eu simplesmente não aceito, não gosto e não dá. Primeira coisa são os bugursos, que eu já falei outra vez, e cara, bugurso é muito feio, bicho. Para mim vai ser sempre bugbear mesmo, né, isso aí é porque eu me acostumei, né, com bugbear e ficou bugbear. O outro termo são os wyverns, wyverns, como você queira, né, que ficaram traduzidos como serp, um S, serp, que aí eu não entendi, eu não vi a correlação, pode ser pura ignorância minha, mas eu não entendi, não sei de onde é que vem isso aí, e eu também não gostei, a sonoridade não ficou bacana. E por último, tem aqueles draws, né, que no inglês é draw, mas eu tenho aquele draw lá que quando eles são amaldiçoados lá por Lof, eles viram aqueles bichos, parece um centauro, aranha, né, metade draw, metade aranha, que eles chamam de dryder. Eu, quando comecei a jogar na segunda edição, eu lia dryder, mas o nome é dryder. E o que é que o pessoal fez? O pessoal aportuguesou o termo, então virou dryder, D-R-A-I-D-E-R, dryder. Eu entendo porque que eles fizeram isso aí, mas ficou estranho pra caramba, tá entendendo? Então pra mim sempre vai ser dryder, mesmo também dryder sendo, vamos dizer assim, uma forma errada, mas... Então é, são essas coisinhas aí que eu não gostei não. Mas afora isso, a tradução tá muito bacana, o conteúdo tá muito bacana, a forma como o livro tá estruturado é que você tem uma introdução, e nessa introdução você vai ter, explicando, né, o tamanho do monstro, o que são os classes de dificuldade, dados de vida, dados de vida pelo tipo de bicho, aquela coisa toda. Então explicando como tá estruturado, né, cada monstro, cada descrição. Explicando alguns termos de área de ataque, efeito, dados, os danos, o tempo, tipo o tempo de recarga de algumas habilidades mágicas especiais, como o sopro de dragão, aquela coisa toda. Os tipos de ex-categorização dos monstros, tipo morto-vivo, construto, uma fera, uma besta, sei lá, aquelas coisas todas aí, uma abominação, lá lá lá. Então tem essa introdução, te explicando como funciona, como tá estruturado. Você aí em seguida tem uma lista de todos esses monstros, que são muitos monstros, em ordem alfabética, então se você for comparar com a versão em inglês, obviamente vai tá um pouquinho diferente alguns, a ordem, né, de alguns monstros. E por fim você tem dois apêndices. Tem o apêndice A, que são algumas criaturas mais comuns, assim, tipo, leão, cão e tal, mas aí você também vai ter o cão, vamos dizer assim, o cão normal, tipo um mastinho, um cachorro, um lobo. Aí você vai ter lobo da estepe, cão da morte, né, um bicho de duas cabeças e tal e tal. E assim, até, sei lá, cão teleportador, essas coisas assim. Então você vai ter alguns monstros que não tão no corpo, vamos dizer assim, geral das criaturas. Eu não sei porque que eles colocaram assim, eu não achei tão interessante isso aí, sabe? Mas tão lá, e aí tão só assim, como criaturas e tal. Você não tem eles descritos no índice normal, inicial. E tem o apêndice B, esse apêndice B fala de vários NPCs. Aí é bem interessante pro Mestre, até quando você precisa de uma coisa assim, meio que em cima da hora, que ele vai dar vários NPCs, tipo um mago, um cultista, um clérigo, um druida, um mercenário, um assassino, um espião, blá blá blá. Então ele vai dar vários arquétipos, né, de personagens do Mestre que você pode já pegar meio que pronto e aí fazer pequenas adaptações ou não, ou usar o Y como tá lá e vai ser bastante útil no seu jogo. Então, quanto ao conteúdo, muito bacana. Quanta forma e a estruturação e tal, eu também gostei muito, apesar de que eu teria feito de forma diferente. Mas, de novo, é só uma questão de gosto. Então, nesse quesito também, muito bacana. Então, pessoal, concluindo aqui, temos um material de excelente qualidade, um material extremamente pertinente, extremamente útil pra qualquer mesa. Não só pro Mestre, como eu disse, né, indiretamente ele vai ser muito útil aos seus jogadores também. Então, é um material que vai engrandecer muito a qualidade do jogo. Não é essencial, não é condição sine qua non pra que ocorra o jogo. Então, a Wizards coloca esse livro como um dos três livros básicos, né, tem o livro do jogador, o livro dos mestres e o livro dos monstros. E com base nisso aí, todas as expansões, todas as aventuras oficiais e tal são criadas. Inclusive, materiais de outras companhias que são licenciados, né, pro open license, aquela coisa toda, eles não podem, tipo, reproduzir essas informações que estão aqui. Então, a pessoa teoricamente teria que comprar esses três livros pra jogar qualquer outro material, pra utilizar qualquer outro material oficial ou licenciado, ou que esteja de acordo com as normas do open license da quinta edição. Porém, ainda assim, não é condição, não é estritamente necessário. Vai ser muito mais fácil jogar com isso aqui na mão, com o mestre tendo isso aqui, à disposição dele. Mas não é só dá pra jogar se for com ele. Dá pra, você dá pra dar um jeitinho ali de várias formas que não convém. A gente tá explicando agora, depois do momento seguinte. Mas pra frente a gente pode dar algumas ideias aí. Mas assim, como tudo no Brasil, né, isso aqui não é tão barato. Então, hoje, a gente tá em novembro de 2020, hoje na Amazon esse livro tá custando R$183,00. E um pouquinho diferente dos outros dois livros, esse aqui tá mais caro que a versão original em inglês, que tá de R$172,00. Então tá um pouco, o quê? R$11,00 mais caro. Então, por R$11,00, os dois tendo frete grátis na Amazon, eu preferiria esse aqui, ainda que se fosse um pouco mais caro, porque já tá em português, então já fica um pouco mais fácil essa questão da tradição. E não só a tradição, como também algumas, as unidades, né, que saem então da unidade pé, lajarda, milha, aquela coisa, pra o sistema métrico, que pra gente aqui no Brasil é um pouco mais palatável, um pouco mais fácil de entender. Porém, o meu amigo César, que me alertou, César, abraço cara, me alertou que o livro do Mestre que ele comprou foi um pouquinho mais barato do que o que eu comprei, né, foi R$30,00 ou R$40,00 a diferença, mais barato dele. Então, isso tem um peso, né, tem um valor. Então, eu recomendaria que, quando vocês forem pesquisar os preços e tal, o link afiliado pra gente é interessante, porque a gente ganha uma comissão e tal e tal. Mas, se você encontrar mais barato no outro campo, cara, vai fundo, procura aí, dá teu jeito, e vê se, às vezes, tu encontra uma condição melhor. Lembrando também que já já tá chegando aí Black Friday, tem sempre uns descontos diversos aí, por razões diversas. Então, fiquem de olho que vocês conseguem encontrar em preços melhores, tá? Mas, ainda assim, ainda que saísse a R$150,00, e saísse uma média de R$150,00 os três livros, sairia num valor de R$450,00, né? R$150,00 jogador, R$150,00 mexe, R$150,00 monstro, sairia R$450,00. Então, R$450,00 ainda não deixa de ser um valor um pouquinho pesado, né, um pouquinho salgado. No outro vídeo, eu calculei quase perto de R$600,00, né? Talvez, se você encontrar mais barato, você encontra esse valor. Mas, ainda assim, R$450,00 não deixa de ser um valorzinho considerável. Então, assim, não é que também é norma, mas se você puder ajudar o mestre na hora que ele vai adquirir esse material, você mesmo sendo jogador, ajude, cara, porque não vai deixar de ser útil pra você. E tenho certeza que, no futuro, quando você precisar, o mestre vai lhe emprestar pra você ler e tal, se você quiser se aventurar aí também. Então, é um material muito bom, muito pertinente, que vai ser utilizado e reutilizado inúmeras vezes. E aí, assim, eu recomendo. Vai valer. O que você tá gastando com ele, ele vai lhe retornar. Vai ser bem útil na sua mesa, tá certo? E vai engrandecer demais o seu jogo. Vai facilitar muito. Até porque ele não é só um livro de consulta, como eu falei. Ele serve tanto pra questão de buscar, fornecer lá, inspiração, como também depois que a pessoa já tá um pouco familiarizada com o sistema, ela vai pegar esses monstros, vai dar um facelift nesse monstro, assim, vai dar uma ajeitadinha lá nele, vai dar uma puxadinha, uma esticadinha ali de um lado do outro, vai tornar esse monstro um pouco mais difícil, um pouco mais fácil, ou vai simplesmente mudar algumas características e mudar a cara dele completamente, né, fazer uma reformulação ali de mudar a skin do monstro, vamos dizer assim. E aí vai, assim, vai ser uma plataforma pra o mestre também trabalhar, pra ter ideias e tudo, pra tornar o jogo dele mais pessoal, dar aquele toquezinho especial de cada mês. E aí, é isso aí, pessoal. Livro dos Monstros em português, né, mais uma resenha aqui pra vocês. Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido de alguma forma proveitosa, né. Agradeço demais a atenção de vocês aqui, a audiência. A gente sempre agradece qualquer retorno e feedback, então, se vocês não entenderam, se vocês não gostaram, se vocês têm alguma sugestão, por favor, fiquem à vontade aí embaixo pra comentar. Espero revê-los em breve no próximo vídeo. Eu não sei exatamente qual vai ser o tema, mas a gente vai, obviamente, deve avisar aí no Instagram, aquela coisa toda. Então, espero revê-los em breve mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.